Eu estou a caminhar com Jesus Uma paz assim eu nunca senti O meu prazer é com Ele estar Que maravilha, que coisa sem fim É um prazer viver com Jesus Ele transformou todo o meu viver Quebrou todo o meu coração Ó, com profundo é o amor de Cristo Ele transformou todo o meu viver Quebrou todo o meu coração Ó, com profundo é o amor de Cristo Ó, o amor de Cristo Eu estou a caminhar com Jesus Uma paz assim eu nunca senti O meu prazer é com Ele estar Que maravilha, que coisa sem fim É um prazer viver com Jesus Ele transformou todo o meu viver Quebrou todo o meu coração Ó, com profundo é o amor de Cristo Ele transformou todo o meu viver Quebrou todo o meu coração Ó, com profundo é o amor de Cristo Ó, com profundo é o amor de Cristo